O que acontece no mundo do futebol? Então você precisa conhecer o aplicativo OneFootball No aplicativo OneFootball você fica por dentro sobre tudo o que acontece em tempo real Melhores momentos, lances exclusivos Melhores momentos do Brasileirão Série A, Série B Lances ao vivo da Comebol Libertadores Dá pra você também acompanhar melhores momentos da Champions League E o aplicativo é sinistro Você escolhe o seu time de coração e consegue acompanhar tudo Escalações, quem vai jogar, quem não vai Lesões Só o aplicativo OneFootball tem essas opções bravas de graça Pra você tá baixando em qualquer celular E eu vou tá deixando o link aí na descrição Fechou? Então confere o aplicativo OneFootball Fala rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Mano, no vídeo eu trago pra vocês uma versão muito insana do FIFA O FIFA com times, times não, com seleções, com Copa do Mundo Na época que lançou esse FIFA foi a época da Copa Então, mano, esse daqui tá muito bravo Infelizmente o Brasil perdeu a Copa, né? Mas esse FIFA aqui bate aquela nostalgia de quando ia começar a Copa Todo mundo animado, todo mundo, vai, vai Brasil, vai, vamos Exa E mano, esse daqui tá muito da hora Que era quando o FIFA foi, tinha sido liberado O FIFA 16 tinha sido liberado E, pô, tava na vibe muito da hora Então resolvi trazer esse FIFA pra relembrar pra vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal E mano, esses gráficos desse FIFA aqui é diferente Tem até, como fala, tem até Esqueci o nome do negócio que as pessoas O camarote, tem camarote no estádio Pega? E tá levezão o jogo Então se você quiser conferir Vai estar nos comentários fixados Deixa o like, se inscreve E quem veio do TicTelco TicTelco E quer... Vai... Quer... Já ia falar a palavra que não pode Quer acessar o jogo Só clicar nos comentários fixados Beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Só jogo bravo Só jogo insano É nóis TicTelco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.